Eu sempre gosto de iniciar as minhas apresentações com essa transparência, porque aqui em cima está mais ou menos aquilo que a mídia adora falar e que muitas vezes a população enxerga, ou seja, o nosso país, o nosso mundo está pegando fogo. Mas a mídia adora exagerar, mas nem sempre ela exagera sem fundamento. Olhem que, recentemente, ela mostrou também essa figura, uma figura de 1912 com o Titanic batendo num gelo e num iceberg. E, 100 anos depois, o mesmo Titanic quase matando, atropelado um urso. Quando a mídia coloca esse tipo de comédia, de cartoon, ela, na verdade, está nos dizendo que alguma coisa está acontecendo. E, na verdade, o que eu quero falar aqui com vocês é, pelo menos, tentar mostrar alguns resultados dentro de cinco questões. Uma delas é quais as evidências observacionais do clima do passado que contribuem para o entendimento das variabilidades climáticas do presente e a inferência de cenários prognósticos de mudanças no clima do Brasil e do continente sul-americano. Quais são os resultados observacionais relacionados às variações dos parâmetros ambientais que podem representar os efeitos de variabilidade climática natural ao longo do período? E quais as indicações dos efeitos da ação humana? Qual é o papel dos oceanos? E, em particular, o oceano que está muito próximo do nosso país, o Oceano Atlântico Tropical e Subtropical, como indutor e indicador de variabilidades climáticas, tanto de origem natural quanto antropogênica, quais são as estimativas da forçante radioativa e efeitos radioativos sobre a atmosfera e a superfície e quais as mudanças climáticas projetadas, tanto no curto e longo prazo e os efeitos esperados sobre os principais sistemas hídricos, biomas brasileiros e também um pouquinho sobre o que está acontecendo nas grandes cidades. Bom, começando, então, o que podemos aprender do passado, as evidências observacionais do passado, eu também gosto, antes de mostrar um resultado direto, tirar um pouco aquele mito ou mostrar que os gases de efeito estufa, na verdade, eles não são um vilão da história, eles são os heróis. Os gases de efeito estufa na atmosfera, se eles não existissem, nós teríamos uma temperatura média do nosso planeta em torno de menos 18 graus e, com certeza, nós não teríamos vida da maneira com que nós a conhecemos hoje aqui no nosso planeta. No entanto, o fato de existirem gases de efeito estufa faz com que a temperatura média do planeta seja de apenas 15 graus Celsius. Ótimo. Agora, veja o que é interessante. Olha a porcentagem desses gases em relação ao nitrogênio e oxigênio que abarcam quase 99% dos gases da atmosfera. O dióxido de carbono, ele é 0,037% do que existe hoje em termos de gases. O metano, então, que é outro gás de efeito estufa, é 0,00014%. Então, vejam, é muito pequeno, muito pequeno mesmo. E, no entanto, como vocês sabem, se alguma coisa é muito pequena, qualquer coisa que você acrescente, ela pode se tornar grande. E, provavelmente, é isso que nós estamos sentindo ao longo desse último século e no presente. Voltando, então, para os dados paleoclimáticos, eles são extremamente importantes. Nós queremos entender o clima do presente, nós temos que saber como o clima variou no passado. E aí, sabendo a variação do passado aliado ao do presente, nós podemos ter uma ideia mais clara de como pode ser o clima no futuro perante as variações. Aqui é um exemplo de pólen, há 120 mil anos atrás, aqui de uma... E aqui o ciclo de insolação da precessão solar, que é em torno de 22 mil anos. Só olhando esses dados paleoclimáticos, há 120 mil anos atrás, nós vemos que existiu um período em que a umidade aumentou. Esse aumento da umidade coincidiu com a intensificação das nossas monções aqui na América do Sul, que não por acaso coincide também com o aumento de insolação. Então, hoje, através desses tipos de dados, a gente consegue ter uma noção daquilo que ocorreu no passado, em termos de variabilidade natural. Aqui é a mesma coisa, só que aqui numa caverna na China, 32 graus norte, aqui lá no norte do Brasil, e aqui mais na região sudeste. E claramente a gente consegue ver que existem padrões similares e mesmo um padrão de chuvas contrária do que ocorre no padrão do norte do Brasil. Esse tipo de configuração coincide com o que nós já conhecemos hoje em dia. Então, olhando esse tipo de variabilidade, nós podemos inferir o que nós temos de clima nos dias de hoje e como esses padrões podem se alterar na presença do aquecimento global. Essa é uma figura que eu também gosto de mostrar, isso aqui mostra também dados paleoclimáticos, voltando até 60 milhões de anos atrás. Então, existem sempre aqueles que dizem, é, mas no passado nós tínhamos concentrações muito maiores do que nós temos hoje. E isso é absolutamente correto. Realmente, no passado, existiam períodos em que nós tivemos acima de mil partes por milhão. Mas se vocês virem aqui, a partir de 25 milhões de anos atrás, nós começamos a ter uma certa estabilidade. E quando você olha dados mais recentes, se você não acredita em coisas tão altas assim no passado, olhe em dados mais recentes, por exemplo, os últimos 800 mil anos, veja que existem variações de CO2, mas elas ficam no máximo em torno de 380, 390 partes por milhão. Lembro a todos que esse ano nós conseguimos bater o recorde. Nós chegamos à casa dos 400 partes por milhão de concentrações na atmosfera de CO2. Sabe o que significa isso? Significa que, na verdade, em mais de 100 anos, em torno de 100 anos, nós conseguimos aumentar as concentrações em quase 40% em relação aos últimos 800 mil anos. Bom, um outro resultado recente, publicado no Nature, é com relação a quem vem primeiro. O aquecimento vem primeiro e depois o CO2, ou primeiro você libera CO2 e depois você aquece? Através de dados de vários sítios no mundo inteiro, na maior parte deles há uma grande indicação de que primeiro você libera CO2 na atmosfera para depois começar a aquecer. E, portanto, isso também é uma comprovação de dados paleoclimáticos. E as observações? O que elas estão dizendo? O que os dados estão nos dizendo nos dias de hoje? Esse aqui é um estudo, Collins e colaboradores, de 2009. Aqui é a temperatura média anual, em 2 metros de altura. Aqui, considerando o globo inteiro, desde 1948 até 2003. Aqui, considerando toda a América do Sul. Aqui, considerando só a parte tropical da América do Sul. E aqui, considerando o sul da América do Sul. Então, veja que a partir da década de 50, não há dúvidas desse aumento significativo na temperatura média global. Mas isso vocês também já sabem. Quando a gente olha um pouco mais perto da nossa casa, veja que houve um aumento significativo e depois começou a haver uma queda a partir da década de 70. Bom, isso pode ser preocupante, está esfriando. Mas quando você pega e separa a parte mais tropical, veja que apesar de existir uma grande variabilidade, a tendência é de aumento na parte mais tropical. E na parte mais sul da América do Sul, existia uma tendência, um declínio aumentou e está decaindo também. Por que será que está decaindo? E aí eu falo para vocês daqui a pouquinho. O ponto é o seguinte, se você pegar em 850, linhas de temperatura em torno de 18 graus numa área aqui na América do Sul, e fizer essa expansão a cada cinco anos, até o clima presente de 2009, vocês vão ver que essa área de 18 graus, ela está expandindo. Independente da época do ano em que você pegue, pode ser setembro, outubro ou novembro, nós temos uma tendência positiva. Ou seja, fica claro que na região, principalmente na região de monções da América do Sul, nós temos a temperatura ampliando ao longo desses últimos 50, 60 anos. Essa é uma figura do IPCC, mas ela é interessante. É um índice de severidade de seca. Se você olha aqui em termos só da América do Sul, o positivo seria mais seco e as cores mais escuras mais úmido, veja que para a América do Sul há uma indicação ao longo dos últimos 100 anos de que na parte mais norte, nordeste, tem havido uma tendência de menos precipitação e aqui na parte mais sul, sudeste, uma tendência de aumento. Se pegar a média global, na verdade, ela começou a partir da década de 70, 80, por uma tendência de índices mais positivos. Mas vamos se fixar um pouco só aqui na América do Sul. E aí esse resultado vai ser interessante, porque aí eu vou mostrar para vocês já já quais são as projeções para os dias atuais e o que tem acontecido efetivamente em termos de precipitação para essas regiões aqui. Bom, e o mar? Os oceanos, cada vez mais, têm tido um papel muito importante. Essa é uma figura que mostra aqui, por exemplo, nível do mar, o invermelhinho, na verdade, são dados paleoclimáticos, não são uma medida direta. Esse azulzinho aqui, já temos instrumentos ali medindo. E essa última parte aqui são os satélites. Notem que, desde 1800, nós temos tido um sistemático aumento do nível do mar. E por que o mar está aumentando? Na verdade, com o aumento da temperatura, vocês já devem ter visto, em muitos lugares, que você tem o degelo, talvez, das calotas polares, você tem o degelo das neves das montanhas e tudo mais. Isso contribui, sim. Mas vocês sabem que o que mais contribui para o aumento do nível do mar é a expansão térmica. Aquele princípio da panela de água no fogo. Você bota uma panela de água, liga o fogo, você vai ver que, se você esquecer, é capaz que a panela transborde. Por causa do calor, você tem a expansão e, com isso, você tem esse aumento. E, na verdade, estudos mais recentes têm mostrado que, efetivamente, o oceano tem absorvido essa energia extra que está na atmosfera e tem se aquecido. E as projeções para as próximas décadas, até o final desse século, é de que essa expansão siga nesse mesmo ritmo. Tanto é que, quando você vai e olha a tendência do nível médio do mar para diferentes conjuntos de dados, o que se observa é que, em diversas regiões do globo, esse aumento está sendo caracterizado. Notem que, dependendo da região em que você está, você pode, sim, ter um maior ou menor aumento do nível do mar através de outros tipos de influência, circulação oceânica e tudo mais. O fato é que, hoje, é claro de que nós temos um oceano aumentando e, sem dúvida alguma, as regiões costeiras são as que vão sofrer mais e são mais vulneráveis, como vamos ver. E, por último, eu tinha que colocar essa transparência aqui. A temperatura da superfície do mar é um elninho canônico, você imagina que é uma média de vários elninhos, e a precipitação. Hoje, nós já sabemos, muito bem divulgado, quando você tem o elninho, em geral, você tem menos chuvas na parte norte e nordeste do país e mais chuvas aqui na parte sul. Bom, isso é o que tem acontecido. Estudos recentes têm mostrado que esse padrão de elninho tem se mudado ligeiramente. Na verdade, os máximos de aquecimento da temperatura da superfície do mar têm se concentrado um pouco mais na parte central. E, com isso, o impacto na precipitação na América do Sul muda. Então, alterações em padrões do tipo elninho, já nesses últimos anos, têm mostrado que os impactos podem ser diferentes. Então, isso é mais uma fonte em que temos que estar olhando ao longo dos próximos anos. Bom, e a nossa atmosfera? Quais são as estimativas de forçante radioativa e os seus efeitos? E como isso impactua no Brasil? Bom, nós sabemos, hoje já conhecemos claramente quais são as fontes de emissão. Mudança e uso do solo, deflorestamento, queima de combustíveis fósseis, processos industriais, assim vai. Então, veja, nós vimos que a concentração deles é muito pequena. Então, tudo isso aqui junto, dentro dessa evolução nossa humana, tem contribuído para aumentar, mesmo que seja um pouco, um pouco mais daquela concentração. E é por isso que nós, provavelmente, hoje, estamos sofrendo esses efeitos de um aquecimento extra na atmosfera. Isso aqui são dados não tão recentes, estão sendo atualizados. Mas veja que, em 2005, esse aqui é o resultado das emissões de gás de efeito estufa, mostra que 58% estavam relacionados ao uso da terra, 16% a energia, 22% a agropecuária, e assim vai para os outros. Quando a gente compara esses resultados a nível global, nós sabemos que, em termos globais, 78% das emissões vem de queima de combustível fóssil. E outra porcentagem, em torno de 22%, vem da parte de mudança e uso da terra e agropecuária. No Brasil, é exatamente o inverso. Na verdade, nós temos uma porcentagem, sim, em termos de queima de combustível fóssil, mas essa porcentagem acaba sendo pequena comparado ao uso da terra. E isso é algo que devemos estar olhando. O ponto é o seguinte, as nuvens são extremamente importantes. Nós já sabemos disso. Às vezes, um dia extremamente ensolarado, quando aparece uma nuvem, você entra na sombra. Mas mais do que ela fazer sombra, na verdade, ela diminui a entrada de radiação. E, portanto, você pode esfriar mais a atmosfera. As nuvens ainda são uma fonte muito grande de incerteza dentro dos próprios modelos numéricos. E, portanto, isso é uma fonte de erros que pode ocorrer nessas projeções climáticas. Embora nós estamos melhorando muito o nosso conhecimento ao longo desses últimos anos. Mas, para o Brasil, uma outra coisa, além de nuvens, que é extremamente complicado e importante, é isso aqui. Num primeiro momento, nós podemos pensar que isso aqui são nuvens, mas esses pontinhos vermelhos aqui são queimadas, queima de biomassa. E, portanto, o que você está vendo aqui, nada mais é do que a fumaça. Nas diversas queimadas, por exemplo, que nós estamos sofrendo agora, no período seco da nossa estação. E aí você pode pensar que essas coisas acontecem lá no norte, nordeste, que eles vivem queimando. Pois é, mas quando você pega fluxos e ventos relacionados a essas queimadas aqui, o que se observa é que toda essa fumaça e particulado, eles acabam vindo para nossas regiões aqui, região sudeste, região sul do Brasil. Portanto, essa parte de queimadas é extremamente importante. E as projeções, o que os modelos acabam nos dando? Muito importante você salientar, que quando eu falo de projeção, eu não estou falando de previsão. Previsão de tempo hoje no Brasil está excelente. Hoje, previsão de quatro, cinco dias, você tem um índice de acerto de 90%. Previsão de clima, nós ainda conseguimos ter uma boa tendência para previsões de três meses até seis meses. Mas aqui são projeções de cenários, você imaginando um cenário. Então, não dá para dizer que você está fazendo uma previsão. Uma previsão, o que tem é, se você admitir determinadas condições, você pode ter um cenário X. Quando a gente olha a temperatura, e aqui a temperatura mínima, anual, a máxima, e a temperatura média, mesmo estilo, na verdade, vermelho, tendências positivas, veja que, com exceção de uma ou outra estação, provavelmente muito influenciada pelo seu entorno, o resto do país, independente de onde você for, existe uma tendência positiva de aumento de temperatura. Bom, dito isso, esse aqui é um resultado de um recente trabalho de Marengo e colaboradores, usando um modelo regional, com dados de um modelo global, para uma situação extrema de CO2, considerando um período base de 61 a 90. Nessa primeira colônia, isso aqui é a precipitação, temperatura e a diferença, a precipitação e evaporação. Se você só olhar essa configuração aqui, em termos de temperatura, veja que independe, se você está em dezembro, janeiro, fevereiro, julho, julho e agosto, nós temos valores positivos, em todos os lugares. Quer dizer, os modelos todos convergem para aumento de temperatura. Em termos de precipitação, a indicação é que mostra que na parte mais norte e nordeste, pode haver uma diminuição na precipitação, e na região mais sul e sudeste, uma tendência de aumento de precipitação. E isso, independente da estação do ano, obviamente mais ressaltado na estação mais seca. Mas assim mesmo, com indicações muito claras, muito próximas daquilo que a tendência ao longo desses últimos 100 anos tem indicado. Podemos olhar também, todos nós sabemos, que o Brasil tem em torno de seis biomas. Eu só vou mostrar um aqui, que é a parte de polo de cheia do Pantanal, que é interessante, como as coisas andam mudando. Os pontos pretos, aqui é chuva acumulada, e aqui é máximo anual, seria as cheias. Se você olha aqui os pontos pretos, eles vão de 1996 a 63. Então, você tem uma boa distribuição, quer dizer, choveu pouco, você tem menos cheias, choveu um pouco mais, mais para frente, um pouco mais de cheias. Quando você separa os pontos de 64 a 73, veja que houve um período de poucas cheias, mas também pouca chuva. E quando a gente olha de 74 a 2006, veja que começou a chover mais, e nós temos tido mais cheias. Então, na mesma região, você começa a ter essa variabilidade muito grande em termos de precipitação, e, portanto, os seus impactos nas cheias do Pantanal. Esse é um gráfico que mostra os principais biomas brasileiros. Na verdade, é um potencial de vegetação, é só tentando dar uma descrição de como que é alguns desses biomas no estado natural, e o que os modelos dão, na verdade. E se vocês olharem, em algumas regiões eles concordam, em outras eles são mais variáveis. Por exemplo, a expansão da savana é muito diferente em alguns deles. Inclusive, alguns anos atrás, sempre se falava da savanização da Amazônia. Mas estudos mais recentes, inclusive baseados nas últimas secas, e como que a floresta tem se recuperado, têm indicado que não necessariamente nós podemos caminhar nessa direção. E, sem dúvida alguma, isso é uma fonte de inspiração para novos experimentos e para novas análises nessa região. Esse mapa aqui é interessante, e eu sei que a mídia tem utilizado muito, que o que foi feito aqui? Na verdade, pegou-se todos os resultados dos modelos regionais, as suas projeções, e se plotou por biomas o aumento da temperatura, anomalia, e também da precipitação por faixas, 2011, 2040, 2041, 70, 71 a 100. E aí, o que se observa, de uma forma bem geral, que nas regiões mais norte e nordeste, como nós já tínhamos visto, as temperaturas têm uma tendência de crescer ao longo desse século. E há uma tendência de déficit de precipitação, uma diminuição da precipitação. Quando a gente vai, quando nós vamos para as regiões mais ao sul, isso se inverte. Você ainda tem uma tendência de aumento da temperatura, ele já não é tão intenso, mas também uma tendência de aumento de precipitação. De novo, enfatizando que isso aqui foi feito baseado em resultados de projeções de modelos numéricos. Portanto, é claro que existem erros associados aqui a esse tipo de configuração, mas o que eles nos dão é uma informação de tendência do que poderia acontecer se o aquecimento continuar do jeito que nós estamos fazendo nos dias de hoje. Bom, chegando mais próximo de casa, essa é uma figura extremamente interessante. Ela mostra a expansão urbana de São Paulo desde 1800 até os dias mais atuais. E é interessante quando você faz um gráfico da variação por ano em relação à área da cidade, com a população, veja que o aumento da população está intimamente relacionado ao aumento da área da expansão urbana. O fato é que se você pega dados de precipitação, isso aqui é uma estação do IAG, lá na Parque da Água Funda, que tem dados ininterruptos desde 1933, você vê que existe uma tendência de aumento de precipitação na cidade de São Paulo. Ah, mas isso pode ser fruto da urbanização. É, pode ser, mas alguma coisa está acontecendo. Se você faz o mesmo tipo de análise, pegando a variação da expansão urbana e só pegando chuvas mais intensas, de novo você tem uma tendência de aumento da frequência de chuvas mais intensas. E, na verdade, quando você pega resultados de modelos, esses modelos dizem que para as próximas décadas, até o final desse século, essa tendência deve se manter. É interessante que, num recente estudo de Silva Dias e colaboradores, o que eles fizeram foi pegar frequências de eventos extremamente fortes de chuva, aqui com chuvas acima de 60 milímetros ou 70 milímetros. E quando você olha eventos extremos para junho, julho e agosto, que é a nossa estação seca aqui, quando não deveria chover, antes da década de 70, você não vê eventos extremos de chuva em São Paulo. No entanto, quando você vai para dados para anos mais recentes, nós começamos a ter, mesmo durante a nossa estação seca, eventos de chuva. Isso aqui são dados. Ou seja, a cidade já está respondendo ao aquecimento. Um estudo completo disso, considerando noites quentes, ou seja, aquelas madrugadas, as nossas madrugadas, noites frias, dias mais quentes, frios, ondas de calor, chuva e tudo mais, mostra que, de certa forma, ao longo das próximas décadas, nós temos um aumento da temperatura e também um aumento da intensidade da precipitação nos seus diversos fatores. Bom, o fato é que, o que nós temos visto, efetivamente, é que a temperatura está aumentando, nós temos elevação no nível do mar, mudanças nos extremos climáticos, mudanças na precipitação, e impactos nos ecossistemas e retrocessos de geleiras, coisas que nós não mostramos aqui. Isso tudo tem impactos ambientais e, sem dúvida alguma, tem uma consequência social extremamente grande. Dito isso, agradeço muito a atenção. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto